Ah, então quer dizer que você encontrou aquela imagem bacana de um pinguim gunster andando de skate? Só que você não pode usar ela ainda porque ela tem um fundo e você não sabe como é que tira sem fazer chroma key Dependendo da imagem não tem nem como fazer chroma key Eu vou ensinar você como é que você recorta ela, olha só Primeiro de tudo a imagem, joga a imagem aqui na linha do tempo Depois você vem aqui nessa roleta de cor maluca Vem aqui em cima, clica com o botão direito Adicionar a saída alfa Faz uma ligação direta aqui E agora aqui nas ferramentas você tem várias ferramentas para poder recortar o bichinho do negócio Por exemplo, essa daqui Que você pode colocar ponto por ponto Recortar bem direitinho, não do jeito que eu estou fazendo agora igual um completo imbecil O seu pinguim skatista Tá um pouco torto E depois que você terminar de recortar ele, voilá Pronto Agora que você terminou de recortar ele, você volta para lá e pronto Você tem um recorte absolutamente perfeito do seu pinguim andando de skate Não colocar a saída... você pode... você pode colo... Não importa se você faz antes ou depois o negócio de fazer a saída alfa Contanto que você faça e liga ela aqui Se você não ligar a saída alfa no final O seu computador vai explodir Bom, é isso aí Agora você tem seu pinguim andando de skate completamente livre Para você poder mexer e colocar na sua edição Se você gostou desse vídeo, o problema é todo seu